Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores presentes, os nossos amigos deputados, Carlos Humberto, Fabiano da Luz, Mário Mota, Neodice Areta e também hoje recebemos um requerimento que está o deputado Lucas Neves substituindo o deputado Matheus Cadorim, o deputado fez um requerimento já colocando o nome do deputado Lucas para substituí-lo, então já deixo aqui a leitura desse requerimento feito pelo deputado Matheus Cadorim. Vamos direto aqui a ordem do dia, mas primeiro quero saudar a presença dos amigos lá de Luiz Alves, São João Taperiu e também um amigo nosso de São Paulo, que é o Jorge Marangoni, que é presidente da Federação das Associações e Cooperativas dos Produtores de Banana de Santa Catarina, a Fê Banana e o Eloir Freire da Silva Filho, representante da Associação de Bananicultores do Vale do Ribeira, a Bavar, que daqui a pouco na sequência terão a palavra aqui na comissão justamente sobre um pleito dos bananicultores, que esse problema nós estivemos no estado de São Paulo pela comissão alguns dias atrás e a gente viu que esse problema nas aduanas, fronteiras aqui do Mercosul, não trata-se apenas de Santa Catarina, esse problema está muito maior, esse problema extrapolou as fronteiras do nosso estado e logo mais vocês farão então uma fala justamente sobre esse pleito, onde através da comissão nós vamos tentar buscar um caminho que possa dar mais segurança ao trabalho de vocês e principalmente para as pessoas que estão recebendo em seus lares o produto gerado pelo trabalho incansável de vocês nos seus municípios. Discussão e votação da ata. Gente, hoje é a primeira reunião ordinária da comissão de relacionamento institucional, comunicação, relações internacionais do Mercosul. A primeira sessão, nós tivemos uma sessão que foi a sessão de posse e agora nós estamos fazendo a primeira reunião ordinária. Além disso, eu quero colocar os requerimentos de autoria do deputado Ivan Nats, o Ivan Nats até, eu acho que não está, não sei se ele está online, ele gostaria de fazer a defesa do requerimento, que é um requerimento de autoria do deputado Ivan Nats para aprovação da realização de um seminário com data, hora e local a serem definidos, objetivando discutir acordo de facilitação de negócios do Mercosul. Como o deputado Ivan Nats não está presente, mas o pleito justamente se dá por uma dificuldade hoje que nós temos, principalmente nas fronteiras aqui. Ah, o deputado Ivan está entrando aqui online? Então, se os senhores me permitem, eu passo a próxima pauta até o deputado Ivan entrar online conosco para fazer a defesa. Temos também um convite recebido da Associação Empresarial de Comunicação Digital de Santa Catarina para o Seminário Catarinense de Empresários de Exportação, no auditório do Porto de Itajaí, a ser realizado no dia 29 de agosto do corrente ano. E agora também a discussão e votação do PL 0019-2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, com a palavra o relator, deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente Fernando Krelin, meus colegas deputados, quem nos acompanha, eu tenho aqui o projeto de lei 19-2023, que institui o mês de fevereiro como período das festividades alusivas ao ano novo chinês e altera o anexo único da lei 18-531. de 2022, que consolida as leis, que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida a data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. A proposta é do deputado Rodrigo Minotto. No relatório, a presente iniciativa tem por objetivo incluir o ano novo chinês a ser celebrado todo mês de fevereiro. Diferentemente do nosso calendário, que leva em consideração o movimento de translação da Terra, o calendário chinês é montado de acordo com as fases da Lua e a posição do Sol. A virada do ano é feita na primeira Lua Nova do ano e costuma acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro. Nesse contexto, e considerando que as relações entre Brasil e China se estabeleceram por volta do ano de 1812, quando trabalhadores chineses vieram cuidar de plantações de chá nos arredores do Rio de Janeiro, e que há cerca de 250 mil adolescentes ou descendentes de chineses em território brasileiro, segundo a Associação Chinesa do Brasil, entendo importante apoiar a celebração cultural da população chinesa que reside em Santa Catarina. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 28 de fevereiro de 2023, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, no qual foi aprovado por unanimidade. O deputado Napoleão Bernardes foi o relator da matéria. Na sequência, ela tramitou na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no qual também por unanimidade foi aprovado. A contínua aportou matéria na Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, em que foi designada a relatoria nos termos regimentais. No voto. No âmbito desta comissão, entendo que a norma projetada é convergente com o interesse público, uma vez que tem por objetivo apoiar a celebração cultural da população chinesa residente em Santa Catarina, bem ou como bem assinalou o autor em sua justificação, merecendo por conseguinte aprovação por parte desse colegiado. Ante ao exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do Projeto de Lei 19-2023, que deve seguir a deliberação do plenário desta Casa. Senhores deputados, o voto do relator é pela aprovação, coloco em discussão a matéria, não havendo em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Ok, aprovado. Nós já estamos com o deputado Ivan Nates participando conosco. Então, deputado Ivan, só fazendo a leitura do requerimento de autoria do senhor, para aprovação da realização de um seminário com data, hora e local a serem definidos, objetivando, discutir acordo de facilitação de negócios do Mercosul. Com a palavra o autor do requerimento, o deputado Ivan Nates. Senhor presidente, senhores deputados, peço um escuso por estar fazendo a reunião de forma remota, mas eu queria primeiro explicar que no Congresso Nacional se aprovou recentemente o novo Tratado de Relações Internacionais do Mercosul e da União Europeia. E é importante que a Assembleia Legislativa oportunize e seja também protagonista, diante dos inúmeros negócios que temos com os países do Mercosul e também com a comunidade europeia, de divulgar esse tratado, de conhecer o seu conteúdo e de poder promover um grande debate no parlamento catarinense em torno desse assunto, em especial com a participação das Assembleias do Rio Grande do Sul e a Assembleia do Paraná, com o qual nós já temos também em contato com a Comissão de Relações Internacionais dessas outras duas Assembleias. Então eu queria pedir o apoio de vossa excelência para aprovar a realização desse seminário, mas eu queria fazer um aditamento ao requerimento para que o seminário tenha a participação e o apoio da Escola do Legislativo e que também possa receber a chancela do Bloco Brasileiro, dos parlamentares do Mercosul, da qual eu sou presidente, e nós temos outros deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que fazem também parte dessa entidade. Então a gente trabalhar em parceria com a Escola do Legislativo e com o Bloco Brasileiro do Mercosul, seu presidente. Ok, obrigado deputado Ivan. Em discussão, o requerimento do deputado Ivan Ates? Só deputado Ivan, vou, além do seu pleito, ele é extremamente importante, pelo fato de que hoje nós estamos numa era tecnológica, infelizmente nós ainda estamos com problemas nas fronteiras, as doanas, com uma gestão analógica. Hoje, se você for em qualquer lugar, no teu celular você tem o seu documento de identificação de identidade que vale em todo o território nacional. Quando você vai atravessar uma fronteira com o Paraguai e a Argentina, principalmente, o cidadão brasileiro não consegue atravessar com o documento digital, apenas com o documento físico, e nem com a carteira de motorista. Então nós temos que avançar nessa questão tecnológica e quando eu falo documento de identidade, nós vamos avançar também para outros documentos, principalmente caminhões que fazem esse translado e exportam produtos aqui do Brasil, a dificuldade que eles têm com a burocracia para atravessar. Então nós queremos, nessa discussão que o deputado Ivan Ates, esse requerimento feito pelo deputado Ivan Ates, também colocar isso como pauta, que seja essa ideia comprada pela comissão também, para que a gente possa avançar. E realmente Santa Catarina entre aí no rol dos estados do país que puxou essa pauta, que para muitos pode ser algo simples, mas para quem está lá e vai atravessar, ou o deputado Ivan foi muito claro, esses dias nós numa reunião, alguns conseguem até atravessar, mas no momento de voltar ao Brasil sofre uma grande dificuldade, tendo que ficar horas e horas quando não são detidos. Então, além disso, deixo também à disposição dos senhores deputados. Se tem alguém ainda que quer discutir a matéria? Me permite um esclarecimento? Claro, deputado Ivan. Talvez a gente possa fazer o nosso seminário em dois dias. O primeiro dia para tratar desse processo, que é o novo tratado do Mercosul, porque eu acredito, obviamente, que com o crescimento do governo Lula, com o passar do tempo do governo Lula, nós tenhamos mais importância com o Mercosul, muito mais importância do que foi dado no governo passado. Então, nós teremos muitas pautas para discutir esse tratado comum do Mercosul e da União Europeia. Então, a gente pode fazer o seminário num dia para tratar exclusivamente dessa pauta e, no outro dia, para tratar da pauta da questão da documentação digital. Então, porque, como nós teremos, certamente, deputados de outros estados aqui conosco, é perfeitamente aceitável que nós façamos o seminário em dois dias. É uma sugestão que faço, Sra. Perfeito, deputado Ivan. Nós temos aqui um requerimento do deputado Ivan solicitando, e ele colocou algo a mais no seu requerimento, mas vamos entender, deputado Ivan, que o requerimento verbal seja acatado por essa comissão e, depois, se nós tivermos algum trâmite legislativo aqui que tenhamos que fazer um documento, a gente solicita ao gabinete do deputado Ivan que possa reformular o requerimento, mas vamos colocar em pauta o requerimento verbal do deputado Ivan Nats, não tendo discussão, coloco em aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E agora, o último ofício que nós temos é o ofício da Federação das Associações e Cooperativas de Bananicultura de Santa Catarina, FEBanana, solicitando reunião para discutir a necessidade do aumento de efetivo do mapa, necessidade do aumento de efetivo da Receita Federal e ampliação do pátio para caminhões na aduana. Então, passo aqui a palavra ao Jorge Marangoni, presidente da Federação das Associações e Cooperativas dos Produtores de Bananas de Santa Catarina, FEBanana, pelo tempo de 10 minutos. Bem-vindo, Jorge. Boa tarde, presidente. Queria cumprimentá-lo, assim como pelo menos os demais deputados aqui presentes, nos online. Queria pedir a permissão, deputado Fernando, para chamar de deputado amigo de São João, e assim a gente tem essa liberdade. Deputado, ano passado a gente teve, fazendo uma visita em loco, na aduana de Dionísio Cerqueira, para realmente ver quais são os problemas. Porque a gente fica aqui produzindo e fica muito na conversa do que os aduaneiros passam para nós, o despachante, e que é relatado. E fomos lá fazer essa visita. O prefeito Clésio de São João do Tapirú esteve conosco, a Federação e a Associação de São João. O que vale ressaltar é que o que é feito lá, pelo MAPA, pelo Vigiagro e pela Receita Federal, é milagre. Porque trabalhar com um efetivo baixo, que nem eles têm, que já estão há anos sem concurso, com funcionários saindo em aposentadoria e não repondo esse quadro, eles ainda conseguem fazer realmente um milagre. Acho que o que ressalva a grande dificuldade hoje nessa questão de doana é essa questão de funcionário. Acho que a gente precisa ver essa questão com o Ministério da Agricultura, com o Vigiagro, para estar o quanto antes fazendo um concurso e habilitando. Talvez até a gente já sugeriu, nós estivemos em visita também no Ministério, no ano passado, no MAPA. Talvez se crendesse a SIDASC, nossa aqui do Estado, porque a nossa SIDASC é um símbolo de Santa Catarina, para dar essa autoridade à SIDASC para estar fazendo essa inspeção também, mas o que mais interfere lá é pátio, pátio, espaço, funcionário. É uma estrutura muito precária pelo volume de carga que é passado lá antes. E não é só banana. Acho que o Brasil, a Argentina é um grande parceiro e ali na Indonízia também passa muita carne para o Chile, que acaba acumulando e usando espaço também. Então, é uma coisa assim que muitas coisas podem ser feitas. Acho que é muito fácil nós estar produzindo aqui e sugerir sem a gente ter o orçamento para fazer. Mas a sugestão mais óbvia hoje seria a informação. O próprio deputado falou antes, o lado brasileiro é todo informatizado, o lado argentino não. Então, acaba podendo transmitir as informações, as documentações daqui para lá. Quando chega, acaba o processo na Receita Federal que vai para o lado argentino, para o lado argentino dá o aceite, tem que imprimir tudo. É um processo moroso. E eu trouxe aqui só, se me permite, deputado, só falar alguns dados do volume de exportação que representa a exportação de banana por Uruguai. O ano passado foram 18,36 milhões de dólares e por Uruguai 13,97 milhões de dólares. Santa Catarina é o maior exportador de banana do Brasil. E essa banana é produzida 100% com a força da agricultura familiar, que é a característica do nosso Estado e é o que tem que ser fortalecido no nosso Estado. Eu acho que o mercado argentino para nós e o uruguaio é extremamente importante, porque está muito próximo, é um mercado que carrega constantemente. Nós não podemos perder esse mercado. Nós tivemos aí duas semanas que passou uma pequena entrave no mercado argentino e quem fazia a Argentina começou a fazer oferta no mercado interno. Então, o preço acabou despencando o mercado interno. E sem contar que nós, produtores, estamos sofrendo aí cada um ano ou dois anos, ou é um ciclone, ou é uma micro explosão, ou é uma seca. Então, o que se produz nós não podemos perder e não podemos vender abaixo do preço de custo. Então, o governo estadual, eu acho que parabenizo aqui a tua atitude, Fernando, de ter ido até São Paulo para saber também a realidade, que o Vale do Ribeira é um polo, é o maior polo produtor de banana do Brasil. Eu acho que é muito importante isso para ver a realidade. Porque hoje não é só Santa Catarina. Santa Catarina é o maior exportador para a Argentina, mas o Vale do Ribeira está exportando, o Espírito Santo está exportando. Quanto mais se exporta, menos fruta fica aqui no mercado interno para fazer oferta, fazer pressão. Então, acho que sugestões tem bastante. Acho que surgiram até o Poder Legislativo aqui. Talvez fazer uma audiência pública ou uma visita em loco, Fernando, para a gente ir junto com a cadeia produtiva. Está aqui o Puluc vai falar logo depois, que é a parte comercial. Para a gente relatar, porque a banana representa muito para o Estado. Nós temos 28.500 hectares para o plantado de Santa Catarina. E desse 28.500, 23, 24 está aqui no norte do Estado. São muitas famílias envolvidas. Então, a gente não pode ficar esperando, ah, 2024 vai ser inaugurada a nova doana. Mas até 2024, o que a gente faz? Nós tivemos, ano passado, um problema sério. Cargas e cargas foram jogadas fora lá. Hoje, nós temos a Tropical, que é a maior exportadora de fruta na Argentina, que é a que mais compra fruta dos outros países, que não vai comprar uma caixa de banana catarinense esse ano, devido a esses planos de exportação. Chega na doana, o que eles preferem? Comprar do Rio Grande do Norte? Comprar de outros estados? Uma fruta que vem de mais longe? Chega na doana, tem um processo mais rápido do que a nossa que está aqui pertinho. Então, nós temos que pensar, talvez, nesse caminho, meio de caminho, o outro ponto onde a gente pode estar fazendo essas vistorias, essas cargas. Eu acho que precisamos aumentar a fiscalização em barreiras fitossanitárias do nosso Estado. Hoje, nós temos a TR4, que é uma preocupação da cadeia de banicultura do mundo, não só de Santa Catarina, do mundo. É a doença que acaba com os bananais, principalmente da Cavendish, que é a que mais se produz aqui em Santa Catarina, que é a banana nanica. Então, essas barreiras fitossanitárias têm que ser reimplantadas de novo. Acho que a gente está ficando muito para trás. E, como eu disse, deputado, a gente tem a SIDASC, que é um símbolo de orgulho do catarinense. Acho que eles podem fazer muito por nós. O Ministério pode sobrecarregar eles. Não vai, porque eles já fazem o processo todo. Então, tem muitos funcionários que estão inativos, que podem ser chamados para esses períodos de pico de safra. Porque hoje nós temos um período de pico. Nós podemos dizer que, de tal período ou tal periodo, Santa Catarina vai produzir mais, o volume de exportação vai ser maior. Então, realocar e tentar suprir essa necessidade. Acho que o mercado da Argentina nós não podemos perder, Fernando. E o Norte Catarinense, principalmente, que produz mais, as famílias. Então, o setor está à disposição para ser ouvido, está à disposição para ajudar a construir algo, para ajudar a cadeia toda produtiva. O que eu tinha para passar era isso, Fernando. Agradeço aos deputados pelo convite, por estar nos recebendo, estar ouvindo o setor produtivo. Jorge, muito obrigado, principalmente, por trazer esse pleito para conhecimento dos senhores deputados aqui na Assembleia Legislativa. A nossa comissão tem, sim, uma participação importante nisso e pode resolver um grande problema. Quando nós falamos que 23 mil hectares estão no Norte de Santa Catarina, eu falo da nossa região Norte, 28 mil hectares em todo o Estado de Santa Catarina, mas o principal, a agricultura familiar, o fomento da economia, o apoio à economia da agricultura familiar, nós faremos com que o êxodo rural diminua. Se nós começarmos a não nos preocuparmos com esse fator, daqui a alguns meses ou poucos anos, Jorge, qual a motivação de alguém continuar nesse ramo? Nós temos que ter um entendimento, conseguir entender dos dois lados, do lado governamental, mas, principalmente, a cadeia produtiva, que eu acho que esse papel, deputado Carlos Humberto, deputado Mário Motta, deputados presentes, nós precisamos abraçar. Eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, se fosse possível, que a federação pudesse encaminhar um pequeno relatório, um relatório simples, para a comissão, para que a gente pudesse pegar essas diretrizes, que você apontou aqui, e pudéssemos, item por item, tentarmos, de alguma forma, pela comissão, fazermos a defesa. A ideia da audiência pública, ou, principalmente, uma visita em loco, é muito importante, principalmente em Dionísio Serqueira. Vou colocar isso também como pauta. E, além disso, nós temos aí uma possibilidade de chamar o embaixador da Argentina, aqui na comissão, para que a gente consiga também esse apoio da embaixada, essa pressão da embaixada, no lado de lá, para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Porque a burocracia faz com que vocês... Aí é um questionamento. Quantas horas vocês ficam parados lá para poder atravessar com o caminhão? E o que isso dificulta? Ou o produto de vocês, que sai com uma qualidade de Santa Catarina, chega com qual qualidade no outro lado da fronteira? Então, acredito que vocês ficam horas e horas ali parados, fazendo com que o negócio de vocês fique praticamente congelado naquele momento. Deputados, me permite mais uma colocação sobre essa questão de tempo? Também o custo disso, que os fretes encarecem bastante. E o problema de Dionísio Siqueira não é só Dionísio. Eu acho que a gente tem o problema de Foz também e de Porto Xavier. Só que acaba sendo Dionísio porque o fluxo ali é maior. E quando sobrecarrega ali, eles mandam para Porto Xavier e mandam para Foz. E acaba atrapalhando lá também as outras, a sobrecarrega. Então, claro que Dionísio hoje é a prioridade nossa, mas os outros também estão precisando de... O problema está em todas, Duana, não é só nessas. E talvez acho que o que mais hoje ganharia tempo e talvez trazia a realidade para próximo do produtor, que o produtor tem muita informação, mas essa muita informação é mal dita. É um painel eletrônico, como tem nos portos. Você imita a nota aqui, a PTV, não sei como é, vai direto para o painel. E esse painel vai dizendo qual é a sua posição na fila, como é que está a documentação, que documentação está faltando. Eu acho que a informação é a maior ferramenta que nós temos hoje para trabalhar. E acho que nós precisamos dessa conversa, deputados, junto com o governo argentino, para essa parte de informatização deles também. A gente sabe que é uma coisa muito mais além do que o problema. Mexer com outro governo para pedir algo tão importante. Mas era algo muito salutário para a nossa cadeia produtiva. Deputado Carlos Humberto. O problema de vocês lá, lá da Duana, eu particularmente conheço lá. Para além da falta de funcionários e estrutura, é também burocrático? Deputado, eu acredito que não seja. Desde que esteja funcionário para trabalhar, a parte burocrática... Até flui bem. A construção da nova Duana lá, como é que está? Tu acha que inaugura em 2024? Foi o que o Ministério da Agricultura nos passou ano passado, que ia para a licitação mais uma parte, e que previsto era inaugurar em 2024. Mas a gente não acredita, porque essa história da novo pátio, nova Duana, já vem há anos se arrastando. E é uma obra cara, uma obra que não viabiliza, talvez, uma reestruturação no Dionísio, porque o Dionísio trabalha as duas Duana junto. Então, ao mesmo tempo que é periciado, que nem a carga da banana, quando é chamada, tanto o Ministério de Agro faz a fiscalização junto com o Ministério da Argentina. É só feito uma só, a inspeção. E, a partir do momento que é feito um pátio novo, essa carga vai ter que passar pelo pátio brasileiro, sair e entrar no pátio argentino, passar por dois processos, que hoje, na verdade, se passa em dois, mais uma vez só. Eu acho que lá em Dionísio é feito milagre, como eu falei. Mas a burocracia, se tiver mão de obra, flui. Se conseguisse mais gente, então, já resolveria o problema. Já resolveria. E a questão da digitalização do lado brasileiro, e ainda a não digitalização do lado argentino? Atrapalha bastante. Imagino que sim. Porque hoje, quando... Agiliza o lado brasileiro e aí... Que o despachante dá a entrada na carga, já todo informatizado. Vai para o vigiágua informatizado, vai para a receita informatizada, e depois disso, tem que imprimir tudo, entregar tudo, manual, e é tudo manual para o governo argentino. A sugestão do nosso deputado Crinim é interessante convidar o embaixador ou o cônsul para que pudesse estar conosco na comissão, esclarecendo, quem sabe, incentivamos, de alguma forma, muito mais do que uma cobrança, mas incentivo ao governo argentino para se espelhar no Brasil, por exemplo. Senhoras e senhores deputados, mais algum deputado? Então, Jorge, muito obrigado. O Jorge, que eu tenho um carinho muito especial, que é um grande guerreiro pela causa. O Jorge, que alguns meses atrás, toda a plantação de banana em São João de Taperiú, ele perdeu 100% da sua propriedade, naquele ciclone que teve em São João de Taperiú. Fazem quantos meses agora, Jorge? Foi 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, mas é um cara que nunca abaixou a cabeça, ergueu a cabeça, está trabalhando, está reconstruindo, recomeçando, e mais do que isso, pensando em todos, como presidente da federação. Então, parabéns pela sua atração, pela causa, Jorge, e por trazer esse pleito para a gente. Porque, justamente, se o setor não trouxer, muitas vezes a gente acaba desconhecendo o que está ocorrendo efetivamente. Então, parabéns, e tenha certeza que essa comissão está 100% à disposição. Faço só o pedido para que a federação possa encaminhar um documento, um documento simples, com apenas algumas diretrizes, que a gente possa dar o prosseguimento e correr atrás daquilo que vocês tentam almejar. Também coloco aqui, e agradeço a presença do nosso representante da Associação de Banda de Cultura do Vale do Ribeira, São Paulo, Abravar, o Eloir Freire, da Silva Filho, que nós também daremos um tempo de 10 minutos para ele poder explanar todas essas dificuldades. Boa tarde, senhores deputados. Obrigado pelo convite. Eu represento a Abravar, a Associação de Banda de Cultura do Vale do Ribeira. E não venho falar também só sobre a condição do Vale do Ribeira em exportação, mas também falo alguma coisa da nossa atuação em Santa Catarina, na cidade de Luiz Alves. Eu trabalho numa empresa Jorai, que há mais de 60 anos faz exportação para o Uruguai e para a Argentina. Então, tem uns dados aqui que a Vanessa da ABLA, que é a Associação de Banda de Cultura do Luiz Alves, me passou aqui. São 136 milhões de bananas, de quilos de bananas, que a gente fez em 2018. 2019 foram 129 milhões de quilos de banana. 2020, 114 milhões. 2021, 119 milhões. E até agora, 22 milhões. Isso feito na cidade de Luiz Alves, Santa Catarina, para a Argentina e Uruguai. Então, isso é muito importante que a gente dinamize essa travessia do ano ali, por Dionísio, porque essa banana toda produzida em Luiz Alves, Santa Catarina, ela precisa ser escoada. E não há mercado nacional para isso. Aí, o que acontece? O produtor produz e tenta vender para São Paulo, Rio Grande do Sul, fazendo com que o preço caia. Muita oferta, né? E fica desesperado, porque a fruta não espera no pé. Então, a gente já tem um mercado consolidado, nesses dois países, Argentina e Uruguai, e a gente encontra grande dificuldade na aduana de Dionísio Serqueira. O Jorge colocou bem aí outros dados, né? Temos ali Foz e também Porto Xavier. Porto Xavier é terrível, porque é balsa, não tem uma ponte. Dionísio é o mais viável. Então, na safra, que a gente está ali, eu trabalhava com 15, 16 carretas por semana para a Argentina. Agora, o momento econômico na Argentina é muito difícil, está ruim, né? Mas a gente precisa resolver esse problema de demora. Mesmo a Argentina estando com esse problema todo econômico, eu vou passar um dado para os senhores. Na segunda-feira, ingressou somente duas carretas. Ontem, ingressaram 52. E hoje, dado atualizado, 51. E existem na fila mais de 190 carretas entre frutas e carnes, como colocou a carne que vai do Brasil para o Chile pela Argentina. Então, o que acontece? Na época da safra, é muita carreta, é muita fila ali. Eu chego a ficar com sete dias a carreta na fila. Já chegou da carreta chegar no meu cliente e a fruta está cozida. Mesmo você mantendo carretas frigorificadas. Então, eu contrato a nossa... É um volume muito grande, a gente trabalha com uma frota terceirizada. Chega num momento que a gente não consegue. O cara fala, não, eu não vou mandar. Você vai mandar por quê? Porque é doando. Dionísio, não, eu não vou mandar por lá. Você tenta outra saída, porque eu não posso ficar com a carreta presa. Mesmo eu pagando tudo, estadia, tudo, ele não quer disponibilizar a carreta pelo tempo que a carreta fica ali. Então, eu venho acompanhando o pessoal de Dionísio, a Associação Comercial, eles vêm há muito tempo pleiteando isso, essa melhoria ali na doana. Então, pedimos para os senhores, para dar um... É impossível um país que é um Brasil, a gente quer exportar e ter um gargalo desse, uma burocracia. Então, você tem o cliente, você tem o produto e aí um gargalo, né? Essa ideia de trabalhar em conjunto com o governo argentino seria muito importante, né? Chegar, sentar e fazer um programa que fosse assim, em linha, né? Começa no Brasil e vai lá para a Argentina em sincronismo, né? Não adianta você fazer todo o trabalho rápido, digitalizado, chega lá e você retrocede. Lembrando que a doana não recebe só banana. Não só banana. Inclusive, a empresa que eu trabalho, a gente faz uma série de outras frutas, né? Desses números aqui que eu falei de... A gente faz aqui para a Argentina, nesses números aqui, é 15% para a Argentina e 28% a 30% para o Uruguai. Esses números aqui. Então, eu não falo só por São Paulo, né? Eu falo também por Santa Catarina, que a gente também atua em Santa Catarina. Sim. E eu não sei, assim, criar algum outro tipo de dispositivo, alguma coisa que melhorasse, né? Essa parte de dia do ano ali. Quatro funcionários é muito pouco, né? Mas mesmo assim, não é o pico da banana agora. O momento econômico da Argentina está horrível. Mesmo assim, eu estou lá com uma carreta parada há três dias. Aí eu fico pensando, se é o momento econômico bom da Argentina, quanto tempo essa carreta minha não estaria parada ali? Eu estou com um motorista, essa semana eu só carreguei três carretas. Eu estou com um motorista lá e ele está desde sexta-feira. E ali vai diesel, vai tempo, né? Só se me permita cumprimentar. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta é o produtor, né? Quem paga essa conta é o produtor. Outro dado, a qualidade, que até o deputado Key colocou. A gente tem toda uma logística. A gente pega o pedido numa semana e prepara o pedido. Então, assim, a gente trabalha assim, o corte no dia, vai colhendo a banana, vai levando para o galpão, para o packing house, ela vai sendo embalada e já vai sendo colocada na carreta frigorífica. Isso tudo para você ter uma fruta fresca na mesa do consumidor final. E aí, o que acontece? Você tem todo esse embaraço que você demora quase dez dias, que você podia fazer em quatro, cinco dias. Então, é... Correndo o risco de chegar na Argentina e dizer que o produto é ruim. Sim. E porque, além de você... Eu não quero só chegar com a fruta boa para o comerciante argentino vender uma fruta boa. Eu quero ela também com shelf life, com o tempo de prateleira, porque também o comerciante lá tenha, não chegue com uma fruta que ele precise vender para ontem, né? Então, isso tudo vai fazendo o Brasil perder mercado, né? Hoje, o Paraguai, ele tem uma fruta muito inferior ao Brasil, assim, toda a logística, a forma de colheito, pós-colheito, mas ele está vendendo muito bem para a Argentina e para o Uruguai, porque é rápido o processo de aduana. Fernando, se me permite mais uma colocação, aproveitar a oportunidade. E nós temos uma fruta, um diferencial gigante perante os concorrentes nossos no Mercosul, que é o Uruguai, que é o Equador, Bolívia e Costa Rica, que é a questão da sanidade. Hoje, nós fizemos, no máximo, de 10 a 12 pulverizações de fugicidas para fazer o controle de Cigatoca, enquanto o Equador está fazendo 48, 52. Então, hoje, nós temos um potencial gigante dentro da Argentina e do Uruguai se esse processo todo nos ajudar e nós entrarmos com esse marketing da fruta saudável. acho que o mundo vive essa vibe de mais saudável. Então, esse diferencial de segurança alimentar que Santa Catarina tem, acho que nenhum outro estado aqui no Brasil tem que nem nós temos, devido ao clima, que nós temos a vantagem de ter o inverno, que é prioritário para a produção, mas, em questão de segurança alimentar, ajuda bastante. Coloco ainda a palavra livre aos senhores deputados. Não havendo, quero agradecer de uma forma muito especial o Eluir que se deslocou até aqui, nos trazendo ricas informações. Só uma colocação. Claro, Elir, fica à vontade. Isso que o Jorge falou, até se tivesse alguma iniciativa do governo do Estado de Santa Catarina que promoveu um vídeo para que se passasse na TV Argentina dessas diferenças da banana do Equador para a banana brasileira. É um vídeo sucessional da banana de Santa Catarina, tem a banana de Corupaca, a banana mais doce, a banana de Luiz Alves e região de São João do Itaperu, que é com menos possibilitação. Colocar esses dados, isso seria interessante como marketing para ajudar a vender a banana, a banana brasileira. Senhores deputados, a gente está falando de banana, mas só para a gente entender o abacaxi e o pepino que a gente tem na mão. Realmente, é uma bucha para todos vocês que fazem isso diariamente. A dificuldade, um caminhão ficar uma semana parado, é absurdo. O caminhão é de banana, O caminhão é de banana, fora carne, isso. O deputado citou o pepino ainda. É, hortifruti em geral. Então, nós temos na comissão uma oportunidade, através desse pleito dos bananicultores, mas uma oportunidade de outros setores e outros segmentos serem defendidos automaticamente, pegar carona nesse... Ou também, nós podemos, pela comissão aqui, acho que é algo que a gente pode debater, é trazer para fortalecer a questão institucional alguns segmentos que sofrem com essa consequência da demora lá na fronteira para que eles possam ecoar através das federações, entidades, o agronegócio no geral, possam estar junto conosco para defender. Então, eu quero deixar, fazer esse pedido que venha esse documento da federação e, além disso, também, combinar com os senhores deputados, quem sabe nós fazermos uma visita em loco em Dionísio Serqueira depois do pleito e, já nessa visita em loco, também, tentarmos fazer umas duas a três reuniões com os agentes competentes que possam nos dar algum respaldo sobre isso. Se fizerem a defesa que 2024 será fortalecida a doana, nós entendemos e damos todo o mérito. Só que, o que o Jorge falou, nós temos ainda um ano para chegar até lá. E um ano de caminhão parado custa bastante. Então, que a gente possa fazer essa linha de defesa. Pelo que eu entendi do Jorge, até é mais simples do que construir uma deana nova. Se botar uns oito funcionários lá, tem quatro. São dois problemas. Botar uns oito lá, já fica com 12. O aumento de funcionários e a questão tecnológica, avançar um pouco mais. Não adianta só eles aumentarem de funcionários se nós ainda tivermos aquela questão analógica. Exatamente. Do lado argentino. É, do lado argentino. Então, a gente fazer esse equilíbrio e uma pressão que a gente aumenta e o número de funcionários já ajudaria... Talvez até um... Não sei se pode, não posso falar besteira. Talvez um convênio com o governo do Estado, liberar lá alguém... O Jorge deu essa ideia, a questão da SIDASC. Deputado, só para o senhor entender a questão, não é só de fila e de carga, é também de saúde imunitária. Porque esses caminhoneiros ficam lá uma semana ou mais parados, sem um banheiro, sem um lugar para tomar um banho, jogado, sem um posto perto para uma boa refeição. Então, a questão não é só comercial, mas também é humanitária, a questão de saúde desses caminhoneiros que estão lá que todos eles têm famílias e esse serviço é o ganha-pão deles também. Gente, realmente o pleito foi trazido à comissão. Acredito que agora a gente possa... Criamos esse entendimento e possamos fortalecer essa linha de defesa vinda de vocês. E eu tenho certeza que o deputado Carlos Humberto, o deputado Mário Mota, todos os deputados presentes têm o mesmo entendimento e estão sofrendo junto com vocês as dificuldades que vocês têm diariamente. Então, agradeço do fundo do coração. Nas próximas reuniões que nós faremos a convocação e talvez trazer agentes envolvidos na causa, quem sabe a gente vai precisar da federação aqui novamente, porque nada melhor do que a questão técnica e a questão de quem sofre na pele diariamente. Não adianta nós apenas aqui fazermos discursos, mas quem sofre diariamente na pele, que é o caso de vocês. Então, declaro encerrada a sessão ordinária e faremos aí os próximos encaminhamentos e informaremos os deputados. Música 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 Tchau, tchau.